O sintoma característico da facite plantar é uma dor forte, enfacada, debaixo do pé, perto do calcanhar. Em geral, essa dor é mais intensa pela manhã, mas alivia durante o dia com o caminhar. No entanto, nada impede que ela surja em qualquer ponto da fáscia, depois de longos períodos em pé, depois de subir escadas ou mesmo depois de ter repousado um pouco. Inchaço, edema, e vermelhidão, eritema, são outros sinais que podem estar presentes. Portadores dessa condição podem apresentar também dificuldade para trazer a ponta do pé na direção da canela, movimento chamado de dorsiflexão. Sem tratamento, a dor pode se tornar crônica e provocar alterações na marcha, que revertem em lesões no joelho, quadris e coluna. Obrigado. 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 Obrigado.